Bem-vindos ao canal Noites de Terror, onde seus pesadelos se tornam realidade. Inscrevam-se no canal, ativem o sininho de notificação e preparem-se para o conto desta noite. O eco da morte A chuva batia implacavelmente contra os vidros daquele necrotério, ecoando o som melancólico pelos corredores vazios. O doutor Daniel Evans, um jovem legista destemido, sabia que o turno da noite reservava seu quinhão de desafios e angústias. Entretanto, naquela noite fatídica, uma aura de inquietação preenchia o ar, envolvendo-o com uma presença sinistra. Enquanto suas mãos habilidosas examinavam um corpo recentemente trazido, estranhos sussurros emergiram das sombras, serpenteando pelo espaço silencioso. Inicialmente, eram apenas murmúrios indistintos, como um eco distante. No entanto, os sussurros se intensificaram, transformando-se em vozes sombrias que pareciam brotar das próprias paredes frias daquele necrotério. Uma sensação arrepiante subiu pela espinha do doutor Evans quando ele presenciou o impensável. Um a um, os corpos inanimados começaram a se erguir. Com olhos vazios e expressões mortas, eles se reuniram ao redor do legista, formando uma macabra procissão de cadáveres. Em seus rostos pálidos, a decadência da morte se mesclava à vida que agora os envolvia. O médico lutou para compreender a terrível realidade que se desenrolava diante de seus olhos. Os mortos, outrora submissos à sua autoridade, agora obedeciam a uma energia sobrenatural e sombria. Era como se uma entidade malévola os tivesse arrancado das garras da morte, para servi-la em seu plano obscuro. O coração do médico disparou em seu peito enquanto ele tentava desesperadamente escapar daquele pesadelo que estava diante de seus olhos. Cada passo que dava para trás, os mortos se aproximavam em silêncio, seus pés estavam arrastando-se pelo chão frio e úmido. As mãos esqueléticas estendiam-se em sua direção, clamando por sua vida. O médico percebeu que para sobreviver, precisava enfrentar os próprios mortos que deveria examinar. Com um grito primal de determinação, o doutor agarrou uma de suas ferramentas de autópsia, brandindo-a como sua única defesa. O confronto começou, e o ar encheu-se de violência e desespero. O médico habilidoso se defendia como podia daqueles ataques, buscando libertar-se do cerco daqueles mortos vivos. No entanto, para cada cadáver que caía, outro se levantava, implacável em sua busca pela vida que fora arrancada. O doutor compreendeu que estava preso em uma batalha que ia além da compreensão humana. A linha entre a vida e a morte desaparecia diante de seus olhos, enquanto ele enfrentava um horror que ultrapassava os limites da racionalidade. A cada ferida infligida aos mortos, ele sentia a presença maligna se fortalecer. Os mortos pareciam regenerar-se rapidamente, seus corpos desfigurados estavam se recompondo e retomando a luta. Cada golpe desferido pelo doutor era respondido com uma fúria implacável, como se a escuridão os impulsionasse. O necrotério transformou-se em um cenário macabro de caos e desespero. Mesas de autópsia foram derrubadas, instrumentos médicos voaram pelos ares, e o som dos gritos ecoava pelos corredores, mesclando-se aos gemidos daqueles mortos vivos. Enquanto o doutor Evans se esforçava para se manter vivo, um pensamento assombrava sua mente. Como deter essa energia sinistra que controlava os cadáveres? Em um último ato de desespero, ele se lembrou de quando sua falecida mãe lia algumas preces de proteção antes de dormir, quando ele era criança. Era uma forma de proteção que sua mãe o havia ensinado. Empurrando os mortos vivos, o médico conseguiu se desvencilhar o suficiente para alcançar seu escritório no necrotério. Com a porta trancada, buscou-se acalmar e iniciou uma série de fortes orações. A voz do doutor tremia enquanto recitava suas orações, implorando por uma intervenção divina. No instante em que as últimas palavras deixaram seus lábios, o ambiente estremeceu. A sala do necrotério mergulhou em um silêncio repentino, e os mortos vivos cessaram seus ataques. Seus olhos vazios perderam o brilho, e seus corpos colapsaram no chão, finalmente livres do controle sinistro que os mantinha cativos. O doutor caiu de joelhos, ofegante e exausto. O pesadelo havia chegado ao fim, mas as cicatrizes permaneceriam para sempre em sua mente. Ele se perguntava o que teria despertado aquela energia maligna, se era um acidente ou uma manifestação de um plano mais sombrio. Com o necrotério em silêncio e os corpos inertes novamente sobre as mesas, o legista sabia que a experiência o havia mudado. Ele se tornou um guardião das fronteiras entre a vida e a morte, sempre alerta para os indícios de um horror que poderia se repetir. Nas noites chuvosas e sombrias, o eco dos mortos permaneceria em sua mente, uma lembrança constante do terror que ele enfrentou e sobreviveu. A canção do além O necrotério permanecia silencioso durante o dia, mas quando a noite caía, um ar sobrenatural envolvia o local. A doutora Amélia Collins, com sua expressão fria e determinada, adentrava os corredores repletos de sombras, pronta para realizar seu trabalho entre os corpos inanimados. Uma noite, enquanto examinava minuciosamente um cadáver, um som sutil e distante chamou sua atenção. Era uma melodia suave, como um eco macabro que se infiltrava pelas paredes decrépitas daquele necrotério. A doutora Collins ergueu o olhar, surpresa com a origem daquela canção. Parecia emanar dos próprios corpos em decomposição, como se as almas aprisionadas estivessem tentando se comunicar além da barreira da morte. Curiosa e inquieta, a médica decidiu investigar a origem daquela música que assombrava seus dias e noites. À medida que mergulhava no mistério, descobriu segredos sombrios entrelaçados com a história daquele necrotério. Conforme pesquisava arquivos antigos e interagia com a comunidade local, histórias sombrias emergiam, falando de rituais obscuros realizados no necrotério e de almas presas que jamais encontraram paz. A doutora Collins sentia-se cada vez mais atraída pela melodia, mas sabia que aquela canção sinistra não era apenas uma expressão de comunicação das almas, mas sim uma chamada maligna do além. O conhecimento de que ela poderia se tornar a próxima vítima da música assombrou seus pensamentos, mas também alimentou sua determinação em desvendar o mistério e encontrar uma maneira de interromper a melodia antes que fosse tarde demais. Com a ajuda de um estudioso local especializado em ocultismo, a doutora Collins mergulhou em um mundo de antigas práticas sobrenaturais e rituais proibidos. Juntos, eles descobriram que a música era o resultado de um encantamento nefasto, criado séculos atrás por um ocultista maligno, cujo espírito ainda assombrava o necrotério. A melodia, uma armadilha que atraía os vivos para o abismo. Era a forma de libertação da alma atormentada daquele ocultista. Determinada a acabar com a sinistra canção, a doutora Collins e seu aliado se aventuraram nas profundezas daquele necrotério à noite, quando as energias sobrenaturais estavam mais ativas. Eles se viram envolvidos por uma escuridão palpável, e a melodia se intensificou, reverberando em seus ouvidos envolvendo-os em um abraço soturno. Enfrentando perigos sobrenaturais, a doutora Collins e seu aliado conseguiram encontrar o local sagrado onde o ocultista realizava seus rituais malignos. Munidos de talismãs e encantamentos protetores, eles conjuraram uma poderosa energia para quebrar o encantamento da música. Um tumulto de energias sinistras e sombras revoltas se manifestaram diante da doutora e seu aliado. A melodia do além se transformou em um uivo agourento, desafiando sua determinação. A escuridão se contorceu ao redor deles, tentando prendê-los em suas garras. Com coragem inabalável, a doutora entou as palavras de um antigo feitiço de banimento, enquanto seu aliado erguia um artefato sagrado. A luz intensa irrompeu do objeto, afastando as trevas e dissipando a canção maligna. O encantamento se desfez, libertando o necrotério da influência nefasta daquele antigo ocultista. À medida que a melodia se extinguia, um silêncio sepulcral preencheu o necrotério. A doutora e seu aliado trocaram um olhar de alívio, sabendo que haviam triunfado sobre as energias sobrenaturais. Porém, a jornada tinha deixado suas marcas, tanto em suas mentes quanto em seus corações. Após aquele episódio aterrador, a doutora Collins abandonou o cargo no necrotério. A canção do além se transformou em um alerta constante em sua mente, a lembrando de que o desconhecido está sempre à espreita. E enquanto prossegue em sua jornada, a doutora Amelia Collins sabe que o mundo do sobrenatural guarda segredos insondáveis e perigos inimagináveis, prontos para serem desvendados por aqueles que ousam enfrentar o desconhecido. Os olhos da escuridão O doutor Benjamin estava acostumado a lidar com a morte, mas aquela noite sombria no necrotério iria testar todos os seus limites. Enquanto examinava meticulosamente o cadáver à sua frente, uma sensação arrepiante o percorreu, quando seus olhos se encontraram com os do falecido. O que ele viu ali foi além de qualquer explicação racional. Em vez de refletir em um vazio característico da morte, os olhos brilhavam com uma luminosidade perturbadora, emanando uma energia sinistra. O doutor Benjamin sentiu um calafrio percorrer sua espinha enquanto aqueles olhos o fitavam com uma intensidade assombrosa. Uma sensação de perigo iminente o dominou, pois ele sabia que estava testemunhando algo sobrenatural. A alma do falecido estava sendo possuída por uma entidade, e os olhos eram portais para um mundo sombrio e macabro além da compreensão humana. A linha entre vida e morte começava a desaparecer diante do legista, mergulhando-o em um abismo de trevas. Determinado a entender a origem da possessão e libertar a alma aprisionada, o doutor iniciou uma investigação desesperada. Ele mergulhou em antigas lendas e folclores, procurando por respostas que pudessem ajudá-lo a enfrentar as energias sombrias que agora o cercavam. À medida que adentrava cada vez mais nas profundezas da escuridão, o legista se deparava com horrores inimagináveis. Entidades demoníacas sedentas por vindança o perseguiram, sussurrando promessas de tormento eterno em seus ouvidos. Espíritos atormentados, presos entre os planos da vida e da morte, cruzavam seu caminho, clamando por ajuda que ele nem sempre podia fornecer. A jornada do doutor Benjamin se transformou em uma luta pela sua própria sanidade. A linha entre o que era real e o que pertencia às sombras se tornava cada vez mais tênue. Os olhos de escuridão o assombravam em seus sonhos, provocando visões terríveis e distorcidas. Enquanto sua determinação era testada, o legista descobriu uma pista crucial que o levou a um antigo ritual de exorcismo. Ele reuniu coragem e conhecimento, preparando-se para enfrentar aquela entidade demoníaca de frente. Armado com amuletos sagrados e rezas ancestrais, ele se aventurou em um confronto final com o mal que o perseguia. A batalha foi intensa e brutal. As forças demoníacas tentaram desesperadamente subjugar o doutor, utilizando a escuridão como aliada. Mas o legista se recusou a ceder. Ele enfrentou o mal com coragem e perseverança, canalizando sua energia interior e a determinação de libertar a alma aprisionada. No momento culminante, o doutor proferiu as palavras finais do ritual de exorcismo, erguendo-se contra a entidade demoníaca com uma voz firme e um olhar destemido. A energia ao seu redor pulsava, desafiando a presença maligna que o rodeava. Um brilho intenso tomou conta daquele ambiente, enquanto a entidade lutava para se manter no controle. O legista não recuou, pois sabia que a liberdade estava ao seu alcance. Com uma determinação implacável, ele canalizou sua energia e lançou um golpe final contra a entidade. Um estrondo ensurdecedor ecoou pelo necrotério, sacudindo as paredes e dissipando a escuridão. A entidade demoníaca foi banida, desaparecendo em meio a um turbilhão de fumaça. Os olhos do falecido voltaram à sua aparência inerte, recuperando a tranquilidade que a morte lhes havia conferido. Exausto, mas vitorioso, ele caiu de joelhos, sentindo o peso daquela batalha nos ombros. No entanto, um sentimento de alívio e triunfo invadiu seu coração, pois ele havia enfrentado os horrores sobrenaturais e emergido o vitorioso. Ao fim daquela noite tenebrosa, o necrotério recuperou sua calma habitual. O doutor Benjamin sabia que seu trabalho não havia terminado, pois a linha entre a vida e morte continuava a ser um mistério a ser desvendado. Ele se tornou uma espécie de guardião daqueles segredos que assombravam aquele lugar, dedicando-se a proteger os vivos daqueles perigos que se escondiam além dos portais da escuridão. Os olhos da escuridão deixaram uma marca na vida do doutor. Tudo aquilo se tornou uma lembrança constante de que, por trás da aparência inerte da morte, existe um vasto e desconhecido reino, onde energias além da compreensão humana estão em constante luta. Com coragem e perseverança, ele se preparou para enfrentar qualquer novo desafio, consciente de que o sobrenatural ainda espreitava nas sombras, esperando por sua próxima oportunidade de se revelar.